O auditório da escola lotou. Foi a oportunidade de estudantes e professores verem de perto como funciona e qual o papel do Legislativo. Segundo o vereador Marcelo Figueiró, o projeto criado pelo irmão Luciano, quando vereador, é uma importante ferramenta de democracia. Eu acho que esse projeto é fundamental porque traz a Câmara para perto dos estudantes e consegue dar uma visão clara do que é a política, como é que ela funciona, qual é o funcionamento da Câmara de Vereadores. Existe uma confusão muito grande em relação ao que é o Legislativo e o Executivo. Às vezes as pessoas querem que os vereadores executem ações que não são deles, que são do Executivo. O Legislativo produz leis, ele fiscaliza, mas ele não pode executar, não pode tapar o buraco na rua. Isso cabe ao Executivo. A gente vindo nesse projeto, lá no CERN, nos jovens, nós conseguimos explicar para eles qual é a funcionalidade de cada um e isso contribui, obviamente, para a democracia e para a cidadania. Os alunos também têm essa mesma visão. É bem interessante porque assim a gente fica sabendo até como é que funciona, né, em relação ao meio deles, né, na câmera, né, a mudança que eles estão fazendo, trazendo para a gente. Como os vereadores trabalham e como que eles vão trazer algo melhor para as escolas. Como no caso da nossa escola, que eles vão ajudar a melhorar ela, haverá mais aulas e terá melhor jeito, no caso de melhores aulas, os professores se dedicarão mais, terá mais tempo para tudo. Essa edição contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum. Além de falar sobre a função dos deputados estaduais, ele também recebeu da direção da escola uma reivindicação. Nós temos a escola, quando há muita chuva, né, nós estamos aí com um clima bastante diverso, nós temos grandes infiltrações de água no teto e constantes alagamentos na escola. Então nós vamos fazer uma reivindicação para ele, pedindo que a solução seja imediata. Ele assumiu o compromisso de mediar a reivindicação junto à Secretaria Estadual de Obras e diretamente com o secretário de Educação, Carlos Eduardo Vieira da Cunha. E quando questionado sobre o parcelamento dos salários dos servidores, ele foi enfático e disse que a situação vai ficar ainda pior em setembro, quando os salários deverão atrasar novamente e ficar para o mês de outubro. Mas que apesar disso, o governo estará agindo em busca de soluções. Não, 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 não.